Filho, nossa, vamos ver se você é bom na pescaria de verdade Eu sou muito ruim na pescaria Eu sou muito bom Errou Tá aqui do meu lado Tô no vermelho Eu peguei madeira Pegou madeira Peguei madeira Não é pedra Não é pedra, pô É dinheiro O que que eu peguei? Ah, ali, vou catar ali, ó Ah Farina É mãe Não é Me respeita, menino Meu Deus Meu Deus, filho Onde você tá mesmo? Numa casa Eu tô em cima Eu tô em cima De uma loja Eu tô em cima de um pet shop Eu tô chegando aí de carro Tá Chegando aí de carro Ai, vou ligar pro Uber Shhh Amanda Tem como calar a boca Tem como calar a boca